Alô pessoal, aqui é o Douglas Fernandes da TV Record aqui de Goiânia. Tô passando só pra desejar feliz aniversário pra nossa Paracatu do Príncipe, 225 anos. Olha só, é muita história pra contar. E entre elas está também da TVC Paracatu, que surgiu justamente no dia do aniversário da nossa Paracatu do Príncipe. Um beijão carinhoso pra vocês e eu faço aqui, eu tenho orgulho de fazer parte também dessa história, viu? Olá pessoal, eu sou a Karen Cardoso e hoje eu vim aqui pra panabenizar a TVC pelo seu aniversário. Por que que eu estou aqui? Porque eu já fiz parte do quadro da TV. Em 2006 eu estagiei na TV e graças a ela eu já sou jornalista formada. Porque muito do que eu aprendi e quis fazer de faculdade foi graças à TV. Então eu tenho muita gratidão à TV por tudo que eu já passei, por todos os perrengues, todos os plantões, pelas rebeliões que eu já peguei, porque já teve essa época que eu já peguei rebelião, assassinato, tudo mais. Tanta coisa que geralmente a gente aprende depois da faculdade, eu aprendi antes e aí eu quis encarar essa história de ser jornalista. Então eu devo muito à TV, principalmente a Eucária, muitas coisas que eu aprendi com ela. Então assim, eu estou muito feliz de vir aqui dizer que parabéns TVC. Que você tenha muitos, muitos anos de vida para informar ainda mais as pessoas em Paracatu. E eu fico muito feliz de ter feito parte dessa trilha, tá? Um beijo grande a todos que ainda trabalham aí e aos que passaram e aos que ainda vão passar. Parabéns! É isso aí, parabéns para todos nós, Karen. Um forte abraço para você que é uma excelente jornalista. Também para o nosso grande jornalista que passou por aqui, o Douglas Fernandes, filho do José Fernandes, né? Esse comunicador, esse mestre da nossa rádio. Um abraço aí para todos também que trabalham nos outros veículos de comunicação. A gente tem um respeito muito grande por todos vocês. Infelizmente não há como, né? Colocar todas as mensagens com todas as pessoas que passaram por aqui. Porque graças a Deus, ao longo desses 29 anos foram muitas pessoas. E infelizmente nem todas conseguiram mandar mensagens em tempo hábil.